Bom dia a todos! Queria apresentar o NaWebber, ele vai estar fazendo todo o processo junto com o Josias, os nossos técnicos junto ao Ocrim. Ele vai estar fazendo e vai estar falando para que vocês saiam daqui sem nenhuma dúvida, tá ligado? Bom treinamento, sucesso para nós! Obrigado a todos! Bom pessoal, bom dia! O meu nome é NaWebber Andreu, eu sou consultor técnico do Moinho Ocrim, tá? Hoje a gente tem um grande prazer de ter vocês aqui, vamos iniciar com uma base e dessa base fazer porções, tá certo? Então, esses são os pães que nós vamos fazer, tá certo Josias? Corretíssimo! Eu gosto de pesar sempre numa caixa, nas padarias eu passo esse treinamento. Para o profissional já pesar tudo num recipiente para ficar mais prático. A receita é simples, só que ele não pode esquecer de nada. Vamos fazer uma receita de quatro quilos. Então, dois quilos da integral. Essa farinha integral é moída em moinho de pedra. Quando moe essa farinha sai aquele cheiro assim de mata assim, sabe? O trigo ele realça o aroma assim no ar. É bem diferente. Então agora dois quilos da farinha branca. Então aqui foi pesado dois quilos da farinha integral, dois quilos da farinha branca, sal dois por cento. Eu utilizo o açúcar mascavo para dar um sabor para o pão integral e coloração. Então aqui é a mesma coisa, dois por cento. Oitenta gramas. Oitenta gramas. Vou colocar trinta por cento do fermento, tá? Esse fermento eu alimentei ele ontem, já para utilizar hoje. Então assim, toda vez que você for fazer o pão, alimenta antes. Farinha e água. Cem por cento de farinha e cinquenta por cento de água. Vidrinho, coloca no recipiente. Mexe. Fica em um ambiente neutro. No outro dia, descarta assim uma quantidade, pesa e vai alimentando com água e farinha. Durante oito dias. No oitavo dia, ele já vai estar querendo explodir. Como é um processo, os padeiros antigos, eles falam assim. Poxa, mas eu faço com caldo de cana. O que o caldo de cana faz? Ele acelera esse processo do levain. É puro açúcar. Pode se fazer com cerveja também, tá? Exatamente Josias. Cerveja e iogurte. Então, dois quilos da farinha integral. Dois quilos da farinha branca. Dois por cento de sal. Oitenta gramas. E dois por cento de açúcar mascavo. Trinta por cento de massa madre. No caso aqui, eu estou usando a massa madre dura, tá? Mais firme. A líquida está ali. Tá bom? Mas nesse caso aqui, vamos utilizar o fermento duro. Então, a gente vai derramar o que a gente pesou na maceira e vamos pesar a água. Vamos começar com setenta por cento de água. Temperatura da água. A gente faz um blend de gelo e água gelada. Sem o gelo, você não vai conseguir uma elasticidade, uma hidratação correta. Vou colocar 1,8 cento de gelo. Ah, mas você usou start. Não é fermentação natural. Não, isso é um mito. O fermento instantâneo, ele não é um inimigo. A quantidade que se usa dele é que acaba com o pão. Dá um startzinho. O casamento dos dois fermentos é um sucesso. Isso daqui é importante para manter a temperatura, tá? Foi 1,8 cento mais um mito. 1,8 cento de gelo. Agora eu vou colocar mais um litro. Aqui a água está a temperatura ambiente, tá? Se a gente quiser medir, vamos medir. Pega aí. Vamos medir a temperatura da água para vocês terem uma noção. É isso aí. 21 graus. Se você é da sua padaria, o correto seria você usar a água a temperatura de 5 graus mais ou menos, tá bom? A gente não tem resfriador aqui no momento, tá? Por isso é que eu aumentei a porcentagem de gelo. A gente vai marcar o tempo que ela vai rodar na lenta e vamos marcar o tempo na rápida para vocês terem uma base, tá bom? A gente vai deixar 8 minutos na lenta, tá? Vamos manter um padrão de 8 minutos para a gente ter uma base, correto? 6 gramas por quilo. Não pode ultrapassar as 10 gramas por quilo. Ultrapassou as 10 gramas, aí já não é considerado. Pô, mas eu consigo assar esse pão hoje? Claro. A gente vai assar hoje. Mas e se eu quiser deixar para amanhã? Top. Nas caixas? Também pode deixar na caixa. Mas e se eu quiser modelar? Pode modelar também. Desde que você tenha uma câmera fria que segure aí em 7 graus. No mínimo aí, tá? 7 graus. Fermento. Start. Vamos adicionar o fermento, tá? E vamos passar para a rápida. Esse vai ser integral. Porcionar. Porcionar o que? Passas ou nozes. A gente pode colocar sementes. E quando você faz a mistura dos fermentos, nem o líquido e o fermento duro. Você consegue um melhor resultado. Claro que uma massa, igual eu falei, uma massa muito hidratada, não dá para você ficar manipulando muito. Então você tem que ir com um jeitinho, com cuidado, para você não perder tudo aquilo que você acumulou de alvéolos lá, de ar na massa. Qual é o tempo correto? O tempo correto é o ponto de véu. Tá? Então o parâmetro da gente é o ponto de véu. Ela pode demorar numa macera menor, ela pode ser mais rápida, bater em 5 minutos o ponto de véu. Como numa macera maior ela pode demorar 20, 25. Tá? Então não se preocupa com isso. O ponto correto é o ponto de véu. Deu um ponto de véu para a macera. Tá bom? 8.2 de temperatura. Então ele está adequado, está perfeito. Isso é interessante do pão rústico. Bastante hidratação, só que assim, não deixa bater muito, muito, muito. Eu quero deixar aquele véu super liso. Como vai descansar nas caixas, a massa vai dar aquela relaxada na caixa. Aí você vai fazer as dobras. Nas dobras vai chegar ao ponto ideal. Ó, gente. Tá vendo o véu? Olha a cidade, ó. Tá? Então deu pra ver que ele está bem no véuzinho, tá bom? Vou pesar 200g de passos que a gente vai adicionar ali, tá? Mas o correto é você hidratar ela, tá? De que forma você hidrata passos? A forma mais bacana de se hidratar passos e muito rápida é a água gelada. Se você falar pra mim, mas Josias, e se fosse pra panetone? Se fosse pra panetone era bom hidratar com vinho, né? Aí seria melhor. Mas a passos pra esse poupão você hidrata com água gelada. Então, eu untei, né? Agora eu vou tirar toda a massa. Pra tirar da maceira, vocês já devem ter visto, a gente pode utilizar a água, molhar a mão com a água ou com azeite. Deu 8,5kg. A gente pode porcionar de diversas formas. Por exemplo, assim. Poxa, eu tenho minha padaria, mas eu quero fazer um pão de laranja. Existe aí aquelas laranjas desidratadas, cristalizadas. Você pega um quilo e utiliza aí em torno de 100g. Por exemplo, só mistura. Você tem um pão de laranja. A criação é sua. As variações são suas. Essa aqui é a base. Isso aqui é que vai dar baguetes, filão, bolas. É o que a gente vai fazer. Mas a gente vai fazer duas variações agora. A única coisa é que você não pode bater a nozes junto com a massa. Porque a nozes ela solta uma tinta. Então aí o pão fica bem escuro. Não é legal. Dois quilos aqui. Sempre cortando a massa. Dois quilos, passou. Volta para a amaceira. Mas esse processo pode fazer na caixa? Pode. Se tiver uma caixa, você vai lá, mistura na mão. Mas a gente vai voltar para a amaceira. Vamos conferir? Duzentas gramas também. Os outros dois quilos, dá para fazer um multigrão. A gente vai fazer um mesclado aqui no multigrão. Semente de girassol. Sem gramas, tá? Vamos colocar chias. Sem gramas de chias, tá? Sem de cada. Aí vai ficar bacana. Tirei da amaceira, abri, tá? Tá com as nozes, as passas. E aí quatro dobrinhas. Ela absorvia mais água ainda se eu quisesse. 70% está dentro de um padrão que a pessoa vai conseguir trabalhar tranquilamente, manusear, ultracongelar. Tem muita gente usando isso, faz os pães, pré-aça e joga no ultracongelador. Passa uns dias, vai lá e dá o acabamento final no forno. Então primeiro aqui, você puxa a massa para cima, faz uma dobra no meio, como se fosse uma cobertinha. Se estivesse dobrando lá a cobertinha, quando levanta de manhã, então aqui acabou. Então aqui nós vamos deixar descansando. Então dois quilos, vai misturá-lo. Pode torrar? Pode torrar. Mas o que que vai acontecer se você torrar? Ah, vai dar um sabor legal, só que você vai perder nutriente. Então o ideal sempre é hidratar as sementes antes de você utilizar. Tá certo? E para misturar é sempre na primeira velocidade, dependendo da maceira. Ó, esse fermento aqui, eu alimentei ele na hora que eu cheguei. Meu Deus já está querendo já. Ó lá, ó. Ih, ó. Que força. Show, né? Viu? Que força. Incrível. Sobre negócio de contaminação, é legal sempre você, quando você vai produzir o fermento natural, só enfatizar isso aí, deixar sempre a maceira limpinha, tudo certinho. O recipiente que for guardar também, também, é melhor para evitar contaminação, né? E agora tem outro tipo de pão aqui. É a mesma coisa, vou fazer as dobras. Já temos aqui então, a gente vai esperar um pouquinho crescer. Aquecer os fornos, em uns 15 minutinhos, tome forno. Ó, gente, essa daqui tá com 21, temperatura da massa. Eu falei para vocês que até 26 estava perfeito, né? 20 em integral. 21 com pastas e nozes. E a ultigramos aqui com 2 grãos, também 21.4. 20.4. Você vê que ela se manteve geladinha, né? Fica mais fácil de você trabalhar, né? Se ela entra em crescimento, ela... Vocês sabem que esse tipo de pão, ele em maior volume, ele fica mais bonito, né? Fica mais apresentável. Quando você começa a diminuir muito o tamanho dele, ele fica sem visual, tá? Então, a gente fala, poxa, mas fica muito pesado, fica muito caro e tal, mas ele fica mais bonito, né? Então, para uma apresentação, para uma vitrine, o correto é ele ser um pouco maior no peso, tá? 500 gramas. Vocês sabem que os modelos, os formatos, vocês criam na hora, tá? Dependendo da necessidade. Ah, eu quero fazer com 100 gramas. Não tem problema, faz com 100 gramas, tá? Ah, eu quero fazer com 200 gramas. Não tem problema nenhum. Então, vai da sua necessidade, né? Do que você precisa no momento, tá? Pré-modelagem. Você vê, ó. A massa não tá com 80%. É mais fácil para modelar. Você consegue esticar. E ela não tá tão fermentada. Então, você consegue trabalhar com ela agora aqui, ó. Tá? Fazendo dessa forma. Lembrando, cada um tem uma maneira de modelar baguete, os pães. Isso vai de cada um. A modelagem é a gosto, tá? Então, aí tem gente que faz aqui, ó. Massa bem hidratada. Ele só puxa a sola até a metade. Só assim, para não perder o véu e tal. Dá uma viradinha. Fecha aqui de novo. Não tem problema. Tem que ter paciência. Não pode ter pressa, não, tá? E aí, só dá uma leve assim. E toma lá, descansar. Tá rasgando. Tão forte que a massa tá. Tá ótimo, né? Tá perfeito. Esse modelo aqui, eu acabo fazendo da seguinte forma. Puxa, vai até o meio. Puxa, vai ao meio. Assim. De fora pra dentro. 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 Aí ficou. Ficou assim. Pô, e aí? O que que eu faço? Coloca a farinha. Uma boa quantidade aqui, vai. Ou se quiser já deixar uma bacia com farinha. É legal. Você joga em cima da farinha e só faz assim, ó. Esse movimento. Você não vai bolear. Você só vai. Deixá-lo assim. Deixa descansando. E desse jeito aqui, vai pra. Pra forma. Vai ficar dessa forma mesmo. Cresceu. Você vai fazer o que? Virar ele. E vai assar dessa mesma forma. Ele vai. Dar aquela estufada. E vai ficar parecendo que a gente fez um monte de corte. Então você trabalhando dessa forma. Com a massa bem gelada. Você consegue modelar tranquilamente o seu produto. Sem correria. Porque esses pães realmente é pra você. Calma. Tranquilo. E tal. E dessa forma aqui, ó. Você já pode modelar desse jeito. Colocar na assadeira. Eu gosto de sempre de dar uma molhadinha de farinha legalzinho aqui, ó. Coloca nessa forma aqui na assadeira. E já vai, por exemplo. Pô, vou deixar pra amanhã. Nem deixa fermentar. Já coloca no carrinho lá e coloca dentro da câmera, entendeu? Amanhã você tira. Vai dar uma descansadinha. Esse tipo de massa, eu até aconselho. Não coloca em câmera em estufa. Geralmente o cara coloca uma estufa a 35, 40 graus de temperatura. Então desidrata, perde água muito rápido. A não ser sem start. Aí é uma outra história. Porque aí vai dormir na geladeira, vai ser modelado. Quer dizer, vai sofrer vários processos. E aí você vai ter que colocar numa fermentadora pra poder dar um. Senão você não vai embora. Esses pães, dá pra congelar eles, né? Só pré-assar e congelar. E quando chegar a encomenda, terminar de assar. Perfeito. Chegou a 90 graus. Pré-assou, colocou. Deu vapor. Passou ali uns 5, 7 minutos. Não corou ainda. Pode puxar. Coloca o termômetro. Um termômetro de espeto, né? Chegou a 90 graus. Você já pode tirar e deixar pra congelar. Lembrando que esses pães, nesses fornos de lastro, aqui ó, tá no máximo. 250 a 250 graus. Quanto mais alta a temperatura for, maior a explosão ele vai ter. Mas, consequentemente, ele tem que ter muito vapor. Sabe? Que é pra dar aquele salto legal. Tem muitos lugares aí que a gente vê modelagem diferente. A pessoa pega uma baguete dessa aqui e faz assim. Tá? Molha numa semente, coloca aqui, coloca aqui. Ou somente assim, a baguete assim. Arrumada dessa forma mesmo. Aí depois ela é cortada aqui ó. Aí levanta aquela capa. Mas aí são pães decorativos, né? Então é legal usar a criatividade, sabe? Essa daqui eu vou colocar metade de chocolate em cima e metade branca, tá? Vocês vêem que vocês podem brincar com a criatividade aí, né? Se vocês tiverem uma mesa de madeira, a mesa de madeira ela é melhor pra poder modelar. Porque se você hidratar muito a massa, você vai ver que a mesa de madeira você consegue modelar mais fácil. Tá certo? De uma massa só a gente tirou uma variedade, né? E a outra também a gente pode tirar até mais. Método direto dá pra você tirar uma boa qualidade também. Só que de um dia pro outro descanso, cara. Esses pães com muita hidratação, fermento natural, tem que ter um descanso aí. No mínimo de 12 horas. Vamos colocar granola, né? Não fica legal? Fica bonito. E gostoso também, né? Ah, mas eu não quero no meio do pão. Quero só molhar. Mistura das sementes, molha o pão e molha na semente. Caso não queira no meio. Você vê que aí quer brincar. Parece uma massinha de modelar, né? Isso. No meio, né? É. E por cima. Tá bom. Pode marcar no relógio aí. Em 40 minutos a gente já vai colocar no forno, tá? A gente tem dois tipos de forno aqui. O de lastro e esse aqui que é o turbo. Esse daqui, ele tem um esqueminha pra você assar esse tipo de pão, que ele dá mais volume. Porém, esse daqui, ele assa, por exemplo, se for assado direto na pedra, a qualidade do assamento, do forneamento, né? A coxão, que é chamado assim, né? O assamento, né? Qualidade é diferente. Vocês vão entender por quê. Lembra que a gente fez... É só, somente virar. E deixa. Pega uma giretinha. Lá do inverso do feixe, você faz um corte legal. Sempre lá do inverso, porque o feixe, ele puxa a pestana do pão. Eu vou fazer o corte aqui. Ó, esse aqui eu vou cortar reto, ó. Ele tem que abrir com a força da massa, tá? Não com o corte, com o rasgo, tá? A criatividade nunca é demais. Então, colocar o nome em cima. Na sua casa mesmo, você pode confeccionar um elemento vazado isso aqui. Fica legal. Então, nós vamos colocar uma baguete aqui. E esse de baguete, nós vamos por aqui. Tá? Tá. Fecha. Agora, é a hora que não pode economizar mesmo no vapor, tá? Ó, aqui já deu. Tá? Dei bastante vapor. Pode desligar por gentileza e marcar 15 minutos. Agora, nós vamos baixar a temperatura quando a gente ligar. Vamos baixar pra 180, né, ô Josias? Olha só. Ó, você pega um pão desse aqui. A leveza, olha o tamanho desse pão. Então, se você deixar ele de um dia pro outro, aí que ele fica mais acentuado mesmo. O sabor principal. Vamos lá, então, pra gente iniciar a segunda parte, que é com autólise, tá certo? Aí vai ser, nós não vamos utilizar a farinha integral, somente a farinha branca. Então, aqui ó, processo autólise. 5 kg de farinha orgânica e 3 litros de hidratação. Isso. Sendo 1,5 de gelo e 1,5 de água, tá? Fazer um blend pra não... Manter a temperatura. É interessante que a massa também esteja fria pra ir pro... Pra geladeira, tá? Ideal é sempre uma hora e meia a duas horas de autólise. Tá bom? Então, vamos lá. Olha lá, 1,5 de água, tá? 5 kg mais 3 de hidratação. Já vou começar com 60% da nossa autólise, hein? Isso pra primeira parte. Então, a gente vai misturar, tá misturando 5 minutos. Aí, nós vamos pegar uma caixa, que tem que caber na geladeira. E a gente vai colocar lá por uma hora e meia. Aí, depois, a gente vai colocar a segunda etapa. Então, na segunda parte, a gente vai reservar o sal, que ele já reservou aqui, ó. 100 gramas, que seria 2%. E o levain. Não precisa dar ponto véu, tá? Eu não dou ponto véu. Porque eu vou acrescentar depois os outros ingredientes. Aí sim, eu dou uma castigada da maceira e uma hidratada maior. Coloca na caixa. Tá muito gelada, que é bom. E aí, vamos pra geladeira. Vamos ver aqui. Nós vamos dar uma autólise de menos tempo, tá? Então, vamos dizer que essa massa aqui já ficou lá uma hora e meia. Tá bem gelada. Muito gelada. Já deu um descanso. Legal. Vou voltar ela pra maceira. E aí, a gente vai acrescentar o restante dos ingredientes. Mais um litro de água. Pronto. Fermento natural. Um e meio. Fermento natural de novo na maceira. Sal. E mais um litro de água. Com um pouquinho de gelo pra poder deixar a água gelada. Coloquei 300 de gelo e 700 de água, tá? Isso, Josias. Tá. Certo. Eu tô mexendo no gelo pra poder dissolver mesmo, sabe? 4 graus. Quer dizer, consegui abaixar legal a temperatura, né? Eu costumo sempre mexer na primeira velocidade, com calma, pra que a massa não, sabe? Não estresse e ela vai absorver mais água ainda. Tá certo? Esse processo aí vai demorar em torno de 8, 10 minutos. Olha só, então, a extensão da massa. Certo. 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 Cercuma. Fazer o pão de beterraba, nós vamos fazer. E também vamos fazer o pão de cacau. A massa, ela vira um chiclete, mas quando você puxa, ela solta. Você consegue trabalhar, né? Tem outros tipos de açafrão ou cúrcuma que não é tão amarelinho, mas dá um sabor maravilhoso. Então, esse aqui vai ser um tipo. Agora, não, Éder, em outras farinhas eu consigo 90%, 100% de hidratação? Talvez isso abata. Talvez. Mas eu acredito que não. Tem que ser um trigo muito bom. Então, são 20 gramas de açafrão pra 2 kg, tá? A massa prontinha e deixa descansar. Ó, pra 1 kg. Tá 40, então 80. Então 80. Mesmo processo, coloca a massa e deixa que a massa absorva o cacau. E depois a gente só vai colocar as gotas, como se fosse um chocotone. Então, ela ficou parecendo mesmo uma massa, né? Chocotone? Chocotone. Só que aqui vai ser. Hoje, tem a facilidade, você encontra nas casas de sementes, essa beterraba aqui que eu comprei, é uma beterraba em pó, o que facilita muito. Então vai dar sabor e cor. É isso que o público tá procurando. Então, ó, vou adicionar, tá? Beterraba. Pode deixar misturar. É, imagina a cor do pão. Imagina num balcão bem iluminado. Imagina o sabor. Mas é só deixar descansar, como as outras massas. 呼吸ina no Holiday. Vamos, vamos! Exco! Ouvi! Se inscreva no canal. 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 Temos aqui pães de vários tipos. Tudo feito com uma farinha orgânica. Uma farinha que absorve até 110 de hidratação. Ela é livre de aditivos. Ou seja, farinha premium. Uma farinha que supera a expectativa em pães rústicos. Aqui nós temos um pão integral. Que ele tem algumas sementes, no caso, granola, passas. Temos aqui pão de chocolate com gotas de chocolate meio amargo. Temos aqui mais pães integrais. Tá certo? Aqui baguete de alecrim. De um formato diferente. Açafrão. Também esse aqui de integral com passas e nozes. Baguete. Em formato de baguete. Pão de chocolate em formato de baguete. Variações. Variações. Um cesto cheio de variações. Aqui a ciabata com azeite e alecrim. Baguete de azeite e alecrim. Esse aqui é um pão de beterraba. Filão. Muito leve por conta da hidratação. Nós colocamos 80% de hidratação. Tá certo? Fizemos em método autólise. Então assim, de uma massa base você consegue fazer variações. A farinha te proporciona a qualidade nos pães rústicos. E a absorção de água. E a absorção de água.